Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal. O nosso estudo de hoje vai ser sobre uma palavra muito especial. Ela aparece diversas vezes na escritura, é uma palavra muito pequena. Vocês já podem ver por aqui, ela tem apenas três letras, mas tem um significado enorme. E a partir dela nós conseguimos compreender muitos e muitos conceitos que eventualmente até nem fiquem muito claros numa leitura mais superficial da escritura. Na verdade poderiam ser feitos mais de dez vídeos, doze vídeos sobre esse estudo. Mas eu vou pontuar apenas algumas coisas que eu considerei mais interessantes, fatos que vocês não vão encontrar por aí na internet, nos estudos, coisas que são realmente mais difíceis de visualizar e de compreender e que realmente são as coisas mais profundas. Então vamos lá. A palavra de hoje é essa que vocês veem na tela, formada pelo Aleph, o Bet e o Nun. Essa palavra lemos por Even e ela significa pedra. A palavra pedra vem dessa raiz, baná, e o verbo significa, é um verbo, né, baná, e significa construir. Isso é bastante importante, nós vamos ver logo mais por que essa palavra está tão conectada com o verbo construir. Mas primeiramente eu quero passar para vocês algumas citações que aparecem na palavra a respeito da palavra pedra. Nós vamos tratar da maior parte delas, mas não todas, porque realmente, como eu falei, é um estudo muito, muito extenso. Então vamos aqui apenas destacar algumas que eu considerei interessantes para esse estudo em particular. A primeira vez que aparece a palavra pedra, Even, na escritura, é aqui em Gênesis 2, 10 a 12, quando é falado sobre o Éden, especificamente sobre a terra de Avila, onde há ouro puro, bedélio. O bedélio é uma resina aromática formada a partir das árvores, depois nós vamos falar sobre isso, e também a pedra de Onyx. Aqui não é uma pedra comum, mas a pedra de Onyx. Porém, a palavra é Even também. Aqui no número 2, nós temos a pedra como o travesseiro, né, que Jacob e Jacob usou, e também depois como um pilar. Esse episódio aqui acontece quando ele sai da casa dele, depois de ter acontecido aquele problema com seu irmão Isaú, a questão das lentilhas, da bênção que o pai deu para ele, e não para o primogênito. Então ocorre aquela briga, e a sua mãe fala para Jacob sair da casa, e morar um tempo com Lavan, seu tio. Então ele sai de Beersheva e se dirige a Arã, e no meio do caminho ele para, o sol já tinha se posto, então ele para para descansar. Ele pega uma pedra e apoia sobre a sua cabeça para dormir. E é nesse momento que ele tem aquele sonho, com a escada que liga a terra e o céu, né, com anjos subindo e descendo, e no topo da escada ele vê Adonai e Adonai fala com ele. E a palavra que é dita é que Adonai daria aquela terra a ele e a sua semente. E aí ele se lembra disso, né, no meio da noite ele acorda, e de manhã ao levantar ele pega essa mesma pedra sobre a qual ele dormiu, coloca de pé como uma coluna, derrama óleo sobre ela, ele teme, ele fica em temor, né, e chama o lugar de Beitel, ou que significa a casa de Deus, pois entende que lá era o portão dos céus, ou seja, naquele exato ponto ele percebeu que havia uma conexão entre céus e terra, Adonai falou com ele do topo da escada, né, era um lugar diferenciado, um portal, onde havia manifestação dos céus sobre a terra, por isso ele teme, né, ele recebe uma palavra do Criador, então esse lugar que antes era chamado de luz, passa a ser chamado de Beitel, e aqui acontece também a questão com essa pedra por duas vezes. Além disso, nós temos a pedra na escritura como memoriais, como testemunhos, pilares e altares, né, Então, são diversas citações aqui, são apenas algumas, né, das mais importantes, nós temos Avraham, que é Abraão, ele construiu altares de pedra em Siquem, em Hebron, em Moriá, né, Moriá é o monte Moriá onde houve o Aqedá, né, do seu filho, onde ele levou Isaac para o sacrifício, Isaac também fez o memorial de pedras em Bercheva, e Jacob em Sequem e Betel, como nós vimos aqui. Moshe fez em Refidim, após a batalha com os Amalequitas, e chamou esse altar de Adonai em si. Nós vimos isso daqui no estudo anterior. E também Moshe, ao pé do Sinai, fez outro altar, né, para ofertas, e lá ele também colocou mais 12 pilares de pedra, e cada pilar representava uma das tribos, né, então 12 pilares, 12 tribos, os patriarcas de Israel. E nós temos um fato importante aqui, que acontece em Êxodo, que é uma palavra de Adonai dizendo o seguinte, se me edificares um altar de pedras, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantares sobre ele o cinzel, vós o estareis profanando. Ou seja, todos esses altares aqui, todo altar que era feito, levantado para Adonai, seja como um memorial, como um testemunho, como um altar para sacrifícios, eles não poderiam ser lavrados, de pedras lavradas. Ou seja, ninguém poderia trabalhar naquelas pedras, né, elas deveriam ser naturais, ninguém poderia cortar, fazer qualquer tipo de trabalho nas pedras, porque senão elas estariam profanadas. Todos esses altares foram feitos de pedras naturais. Isso daqui é muito importante, e nós vamos ver logo à frente o porquê dessa questão aqui. E aqui nós temos mais alguns exemplos para fechar essa parte. As pedras também foram usadas nas tábuas do testemunho, eram dois tabletes de pedra. Todo mundo conhece aqui por tábuas dos Dez Mandamentos, né, mas o nome correto são as Luchot Haedut, ou seja, são os tabletes do testemunho, que foram feitos de tábuas de pedra, ou seja, de Luchot Even, e escritas pelo dedo de Elohim. Isso aqui está em Êxodo 31, 18. Um outro ponto também é que as pedras podem tornar-se ídolos. Então temos essa passagem aqui em Levítico que diz o seguinte, Ou seja, a pedra não poderia ser usada para esse fim também, né, uma coisa abominável, uma idolatria, utilizar uma coisa natural, utilizar as pedras para gravar imagens ou qualquer coisa sobre elas e curvar-se a essas pedras como se fossem deuses. Outro exemplo aqui, nós temos que as pedras de Onyx, especificamente, foram usadas no colete que o sumo sacerdote usava. Havia roupas sacerdotais específicas, né, e as pedras de Onyx, elas estavam sobre cada um dos ombros do sacerdote, né, nas ombreiras do Éfode, com cada pedra tinha seis nomes dos patriarcas das tribos de Israel na ordem do seu nascimento. Ou seja, o sacerdote carregava duas pedras de Onyx, uma em cada ombro, e contando com os doze nomes dos patriarcas de Israel. Essa roupa era usada sempre que ela adentrava no tabernáculo, né, o Mishkan, principalmente naquele dia, né, o Yom Kippur, que é um dia único no ano onde ele poderia adentrar no Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, para fazer a expiação sobre todo o povo. E aqui, por último, nós temos um dos exemplos mais conhecidos, né, que é a Pedra de Tropeço, ou também a Pedra Angular. Ela tem esses dois aspectos. Ela pode ser uma ou ser outra, né. Temos isso daqui, uma palavra profética aqui em Isaías 8,14. Eis que para os dois reinos de Israel ele será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma Pedra de Tropeço, ou uma Even-Negef. E para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e laço. Vejam que aqui, essa palavra está se referindo a uma pessoa, né. Uma pessoa, ele, será uma Pedra de Tropeço e também servirá como uma armadilha e laço, né. Ele tem esse aspecto, mas também tem outro complementar que nós vamos ver na sequência. Antes disso, eu queria mostrar para vocês a Pedra Angular. Esse texto aqui muitas vezes é esquecido, mas ele possui a Pedra Angular. Vejam só, em Jó 38,6, quando Adonai fala sobre a criação do mundo. E quanto aos seus fundamentos sobre o que foram assentados. Ele se refere aqui aos fundamentos da terra. E quem colocou a Pedra Angular, a Even-Pinah. Então, nós temos também em Jó a tratativa aqui da Pedra Angular. Além disso, agora nós temos o outro texto, né, esse daqui que todo mundo conhece. Por isso, declara Adonai o Eterno. Eis que coloca em Sião uma pedra, uma pedra experimentada, uma preciosa Pedra Angular. Alicerce verdadeiro e seguro. Os que creem não serão abalados. Também está em Isaías 28,16. Esses dois versos aqui, eles estão relacionados. Ou você pode tomar essa pessoa aqui como uma pedra de tropeço. Ou você pode tomá-la como a Pedra Angular. A Pedra Preciosa, a Pedra Experimentada. Então, cabe a cada pessoa ter uma decisão sobre que tipo de pedra ela quer seguir. Porém, ela não vai poder fugir de maneira nenhuma dessa pedra. A pedra está lá e ela vai ser ou de tropeço ou angular. Agora, nós vamos começar a ver os mistérios na formação da palavra Evem. Muitas coisas podem ser compreendidas através dessa palavra escrita no hebraico. Então, a primeira delas é o seguinte. Vamos estudar a palavra dentro da palavra. O que nós encontramos aqui dentro dessa palavra Evem. E vocês vão ver como é surpreendente. A primeira coisa que vemos é Ave. Essa palavra aqui, em amarelo, Aleph e Bet formam a palavra Pai. É uma das primeiras palavras que acontece, inclusive, na ordem alfabética. O Aleph e Bet são as duas primeiras letras do alfabeto hebraico. É a palavra Pai, Ave. E depois, nós temos aqui a palavra Bem, Filho. Formada pelas letras Bet e Num. Então, dentro da palavra Evem, vocês veem que nós temos essas duas palavras. Vejam só. Nós temos Ave e nós temos Bem. Nós temos o pai e o filho formando uma unidade que é a pedra. Vamos entender isso aqui agora. Nós vimos que a pedra vem da raiz Baná e que significa construir. É o verbo construir. E como que pode ser isso? Vejam só. As pedras podem construir uma casa. As pedras são os elementos principais de construção de uma casa. O verbo Baná. Também, num nível mais espiritual, nós entendemos que os filhos, o bem, o filho e os filhos, são construídos dentro de uma casa. Vejam como a ligação é muito interessante aqui também. E, por último, os filhos são o legado dos pais, são aquilo que os pais constroem. Então, em todas essas construções e interpretações, nós entendemos que há uma conexão da palavra construir, dessa raiz, com a palavra pedra e com pai e com filho. Vejam que é uma construção completa, uma ligação de pai, filho e pedra. Agora, nós vamos estudar aqui a formação da palavra Evem através do hebraico pictográfico. O que que é isso? É o hebraico mais antigo. O alfabeto hebraico, as letras hebraicas, elas começaram como letras pictográficas, ou seja, como desenhos. E, ao longo do tempo, elas foram se modificando e chegaram até os dias de hoje com a grafia que nós vemos. Mas elas passaram por diversos alfabetos. Aqui, nesse primeiro exemplo, vocês podem ver, essa daqui é a letra Aleph, que hoje se escreve dessa forma aqui. Essa daqui é uma grafia moderna, essa daqui é uma grafia intermediária, ela é usada ainda nos rolos de Torá, é uma grafia próxima dessa. E nós vemos aqui como são diferentes. Porém, os significados que existiam desde o hebraico pictográfico, ele permanece até os dias de hoje. E ainda foi um pouco ampliado de acordo com os desenhos que foram formados a partir dos originais. Porém, a base é sempre a mesma. Então, vamos lá. Esta é a primeira letra de Aleph, né? Então, no hebraico pictográfico, ela é desenhada por um boi. Significa boi, força e líder, né? Tudo isso está contido nesse desenho, que é a representação da letra Aleph. Na verdade, o idioma hebraico, ele tem três níveis de entendimento de significação. Ele é um alfabeto pictográfico, ele tem um entendimento a partir dos seus desenhos. Ele tem um entendimento a partir da sua palavra, né? Do que ela forma, o sentido gramatical, como nós conhecemos, e ele também tem um sentido numérico. As letras hebraicas também são números. Então, todas as letras carregam esses significados. Letras e palavras. Nós podemos estudar as palavras a partir desses três níveis. Então, aqui voltando. Nós temos a representação pictográfica do boi, da força do líder. Nós podemos entender isso também como nosso criador. E é o primeiro, né? A Donai é o primeiro, é a primeira letra do alfabeto, o Aleph, né? E vejam também que a primeira letra do alfabeto, chamada de Aleph, ela é escrita desta forma e é exatamente a mesma forma que é escrito Aluf, que significa mestre ou senhor. Então, vejam que não é uma significação que foi dada aleatoriamente. É uma significação com propriedade, né? Que permanece, inclusive, no próprio significado de outra palavra que está contida dentro do Aleph, que reforça o sentido de Aleph ser uma significação, uma representação do criador, do primeiro, de Adonai, de Udre, Vavirê. Além disso, nós temos outro ponto interessante aqui. Nós podemos usar a guimatria da letra Aleph. Nos estudos anteriores, a gente viu que cada palavra tem uma soma, uma guimatria, e elas fazem conexões com outras palavras. Porém, se vocês verem aqui esta letra com essa escrita aqui, que fica mais fácil de entender, a letra Aleph, aliás, toda letra hebraica, ela é formada por letras. São letras dentro de letras. E aqui no Aleph, se dividirmos a maneira como a pena descreve a letra no papel, como ela é colocada, nós vamos enxergar três letras. Um iúdre aqui, que é essa pequenininha. Vejam aqui, o iúdre é essa letra aqui. Então, nós temos um iúdre em cima, um iúdre embaixo e um traço, um Vavre no meio. São exatamente essas três letras aqui. Dois iúdre e um Vavre. Essas três letras formam o Aleph, e nós conseguimos também fazer uma soma a partir desse estudo. Então, aqui nós vamos ter 10 mais 10 mais 6. E vejam só, essa soma aqui da letra Aleph é a mesma do tetragrama, do iúdre, Vavre, que, pela guimatria tradicional, pelo valor numérico de cada letra, também dá 26. O re é 5, o Vavre é 6, o re é 5 e o iúdre é 10. Mas, vejam, então, aqui nós temos esse número comprovando que Aluf, Mestre, Senhor, também é uma representação do Aleph. Então, vejam que não tem nada aleatório aqui. Realmente, a palavra Aleph, que é escrita dessa mesma forma, que é escrita Aluf, Mestre, tem a mesma guimatria na formação da própria letra, que representa o primeiro e o criador. Então, tudo isso aqui, e muito mais ainda disso, né? Isso daqui é só um pedacinho. Mas tudo isso já é suficiente para a gente entender como é complexo e profundo o estudo de cada letra, né? Existem letras dentro da letra. E tudo isso são níveis e níveis e níveis de significado que a gente agrega no estudo que estamos fazendo. Bom, agora, seguindo, nós temos o Bet, né? A segunda letra de Eve, Bet, aqui no hebraico pictográfico, né? Em amarelinho, na escrita da Torá, esse aqui em azul, e na escrita mais moderna em branco. E ela significa tenda ou habitação, né? Vejam que é como se fosse uma casinha tendo uma porta, uma entrada, né? E podemos ler como a palavra casa em hebraico é bait, né? Que é a mesma escrita da letra Bet, e ela tem esse significado também de casa, de criação, né? De criar e estar na casa. Ela é a segunda letra do alfabeto, né? Vem depois do ave, e é a primeira letra da Torá, ou seja, a primeira letra da escritura, no Bereshit, né? E a gente vai ver isso mais pra frente, que também tem um significado bem especial essa questão do Bet. E agora nós temos aqui a última letra, né? Letra Num, e vemos aqui as três formas dela. O Num tem uma particularidade que é o seguinte. Esta letra, quando é escrita no meio de uma palavra, ela tem esta grafia aqui. E quando ela está no final, que é também chamada de Num Sofit, tem essa grafia. É como se a perninha do Num, ela fosse puxada pra baixo e virasse uma perna totalmente reta. Então, em Even, né? Como ele vem no final da palavra aqui, é usado o Num reto, totalmente reto. Nós temos a seguinte significação aqui para o Num. Vejam que no pictográfico, essa representação, esse desenho, ele se parece como uma semente. É como se aqui fosse a cabecinha, né? O broto, e essa perninha aqui, a raiz que está se formando. E também tem uma similaridade com o espermatozoide. Inclusive, na escritura, sempre, que é praticamente sempre, que é usada a palavra semente, quando se refere a seres humanos, né? A semente de alguém, é a descendência, né? É exatamente isso. Realmente é o espermatozoide que gera a descendência humana. Então, o Num, ele traz essa significação de semente, descendência. Em aramaico, a palavra Num também significa peixe. E nas escrituras, a palavra peixe tem um significado também de plenitude, de prosperidade, de multiplicação. Nós vemos isso, inclusive, em muitas parábolas de Yeshua. E isso aqui está diretamente conectado com o hebraico. Além disso, o Num também tem um significado de milagre e messias. Nós temos aqui uma interpretação dos sábios que é bem interessante. Cada uma para uma das versões do Num. Então, o Num dobrado, que é este daqui, né? A primeira forma do Num, é como se fosse uma pessoa que serve em temor, em reverência. É como se fosse uma pessoa que estivesse de joelhos dobrados. Então, ela está servindo a Deus em reverência e está sendo humilde, né? Está sendo humilde no dia de hoje. E, na sequência, nós temos o Num sofite, né? Que é o Num reto. E aí, a pessoa já está em outra condição. Ela está servindo por amor. Ela está de pé. Ou seja, na primeira fase, ela serviu em humildade. Ela foi um servo fiel. E ela foi exaltada por essa humildade. E se nós analisarmos essa interpretação dos sábios aqui, em relação à palavra Num, que significa messias, nós vemos com clareza a primeira e a segunda vindas de Yeshua. Ou como ele foi e como ele será. Vejam só. A primeira vinda, né? Ele foi um servo fiel. Ele serviu em temor, em reverência. Ele foi o servo humilde. Ele veio como servo, né? Realmente, nós temos isso profetizado em Isaías diversas vezes, em outros textos também. E na sua segunda vinda, como o Num, o Num sofite, que é o último Num, ele virá como rei. Ele vem para reinar. Ele não vem mais na figura do servo humilde, mas ele vem reto. Ele vem ereto como um rei de pé para reinar. Vejam como é interessante isso aqui. Até mesmo uma interpretação, uma pequena interpretação sobre a grafia das letras. Vejam que tem um significado conectado que é real, né? Com o significado da letra, que está associada ao Messias. E exatamente como funcionou. Então, no hebraico, é assim. Tudo é interligado. Tudo faz conexão e a gente pode aprender com cada um desses detalhes. E nós temos aqui também um fato bem interessante, que é o seguinte. O Num é a décima quarta letra do alfabeto. E por ele ser justamente a décima quarta letra, ele vai ter uma ligação com Davi. Tanto com o nome Davi, quanto com o rei Davi. Mas isso daqui nós não vamos aprender hoje. Nós vamos aprender no primeiro vídeo da nova playlist do canal, que é sobre os nomes bíblicos. Então, já vou deixar um spoiler aqui, que o primeiro nome bíblico é o maravilhoso nome Davi. Nós vamos ver como essa palavra é incrível. E aí nós vamos entender o porquê dessa ligação com a décima quarta letra do alfabeto. Mas, por enquanto, então, ficam essas referências aqui para vocês. Bem, então, agora que nós vimos toda essa significação a partir do hebraico pictográfico, vamos entender como a gente pode completar e entender essa interpretação, essa manifestação da palavra como interpretação pictográfica dela. Então, nós temos as três letras aqui, entendendo cada uma em sua particularidade, cada uma individualmente, né? Então, Even é a soma dessas três letras. E se nós carregarmos o sentido que nós acabamos de ver de cada uma, uma mais uma mais uma, nós vamos encontrar isso daqui. Aleph é o pai, o Yud-Rê-Vav-Rê, Bet é a casa, nós podemos compreender essa casa pelo mundo em que vivemos, né? Que é uma casa. E Num é a semente, a semente do Aleph, né? O milagre e o Messias. Então, com a interpretação disso daqui, o pai, Yud-Rê-Vav-Rê, ele deu a casa, ou seja, ao nosso mundo, a sua semente, entendendo a semente do modo correto, lógico, né? Como seu filho. Ou seja, o pai deu o Messias, deu um milagre para o nosso mundo através da formação desta palavra aqui. Veja que a palavra Even, se você traduzi-la, digamos assim, a partir do hebraco pictográfico, nós encontramos todo esse significado aqui maravilhoso, né? O pai que deu ao mundo, a Baite, a nossa casa, né? Que é o mundo. A sua semente, algo que veio dele, que fez um milagre nesse mundo, e que é o Messias, o seu filho, que inclusive, bem, né? Que está dentro dessa própria palavra Even. E também, além disso, nós podemos ter mais uma interpretação, já que nós podemos separar também o Aleph do bem, né? O Aleph, nós já entendemos que significa o Criador, e o bem significa o seu filho, né? O Messias. Então, Even, a palavra completa, é a união do Aleph, o pai, com o bem, o seu filho. É o início da construção de todas as coisas, inclusive do mundo físico. Portanto, Even é a pedra fundamental de construção do mundo. O Aleph, o pai, junto com o bem, com o seu filho, ele constrói todas as coisas. Ele construiu o mundo e todas as coisas que existem no mundo. Essa palavra Even aqui, ela traz esse significado, ela vem da raiz de construir, e vejam como é perfeito e absoluto todo esse sentido. E ainda, né, nós entendemos isso claramente aqui, mas vamos colocar também alguns versos bíblicos para a gente ver como a palavra é maravilhosa e funciona perfeitamente com esse entendimento. Nós temos aqui, né, vou retomar aqui a primeira vez que aparece a palavra pedra angular na escritura, em Jó 38, 6, e quanto aos seus fundamentos sobre o que foram assentados, os fundamentos da terra. E quem colocou a pedra angular? Ou seja, é o Aleph trabalhando com o bem. O pai coloca a pedra angular na terra, na criação da terra. Aqui nós temos mais um em Provérbios 8, 22 e 30, aliás, esse trecho inteiro, Provérbios 8 inteiro, fala da criação do mundo e de como o Messias trabalhou com o Aleph, com o pai na criação. Adonai possuía mim no início do seu caminho, antes mesmo das suas obras da antiguidade, ou seja, da criação de todas as coisas. Eu estava ao seu lado como um construtor, como um arquiteto. Essa palavra aqui, eu estava ao seu lado, nós usamos o verbo etzel. Eu vou mostrar para vocês como ela ocorre aqui novamente. Nesse terceiro trecho aqui, nós temos em João 1, João 1, de 1 a 3, no princípio era a palavra de Adonai e a palavra estava, é exatamente a mesma palavra usada aqui. A palavra estava com Adonai e a palavra era, por natureza, Elohim, ou seja, a palavra era uma autoridade divina. A palavra de Adonai estava no princípio com Adonai. Todas as coisas foram feitas por meio dele e, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, nós vemos aqui, esse verso é bastante claro, ele deixa bem óbvio essa relação da unidade entre Aleph e bem. No início de todas as coisas, para a criação do mundo, Aleph deu a ordem e, através de bem, tudo foi criado. Aleph, Adonai, deu a ordem e, através de seu filho, do Messias, todas as coisas foram criadas no mundo. O mundo foi criado através, por meio do bem, como é dito na palavra, através do Messias, nada existiria se não fosse ele. E os dois juntos são a pedra. A força de Aleph, com a construção através de bem, forma a pedra fundamental que é colocada no mundo, é a pedra de construção do mundo, de onde vêm todas as coisas. Tudo isso enxergamos na leitura de Evein. E, por fim, nós temos mais um slide para hoje que revela mais um mistério aqui. Nós vamos agora estudar essa palavra Evein a partir da formação dela, letra a letra. Vamos entender isso como que é. Nós podemos entender essa palavra aqui da seguinte maneira. Vejam que ela tem três letras. Então, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela tem extremidades e tem um miolo. Nós podemos enxergar nisso uma interpretação bem interessante também. Vejam que as extremidades dessa palavra são o Aleph e o Num. E nós podemos compreender isso como o corpo da palavra, algo externo, né? Algo que está externo à palavra, vamos chamar de corpo da palavra. E o que está no meio, aquilo que é mais interior, é como se fosse a alma, o coração da palavra, aquilo que está no miolo dela. Assim como nós temos, por exemplo, a Arca do Testemunho, que ficava dentro do Santo dos Santos, o lugar mais interior, aqui também, é o coração do Santo dos Santos, né? A letra Bet, ela está no meio do ave e no meio do bem, né? Da palavra Even. Então, se a gente compreender esse conceito aqui, de corpo e alma da palavra, o que nós temos em comum? Nós temos o Bet, né? E o que nós acabamos de ver que significa o Bet? O Bet é a casa. Então, como que lemos isso? Pai e filho, ave e bem, tem o coração, tem o centro, o âmago, né? E a casa em comum. Por quê? Nós vimos que a ave, essa palavra Even, ela é formada de duas palavras. Nós enxergamos duas palavras aqui. A palavra ave e a palavra bem. E o que elas têm em comum? A letra Bet. Esse é o coração. Esse é o coração de Even, né? E o coração de Even é a união, é onde estão pai e filho juntos. Os dois, cada um é um, mas eles têm algo muito grande em comum, que é o coração, o miolo, o centro, o âmago, né? Da personalidade, o âmago dos dois. E a casa é a letra B, os dois têm em comum. Vamos entender isso daqui também na escritura, porque ela mostra exemplos claros disso. Vejam só essa passagem aqui em João 10, 27 a 31. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu pai, que mais deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Eu e o meu pai somos um. E os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Vejam aqui, eu destaquei duas coisas interessantes. Na verdade, é essa palavra aqui, né? Eu e o meu pai somos um. Tantas vezes entendida, né? De uma forma errada, como esse um sendo único, mas esse um não é único. Eu e o pai somos um, ou seja, nós temos unidade. E onde está a nossa unidade? Está no nosso coração, na essência. Yeshua, o Messias, ele é a manifestação plena do pai, de tudo que o pai é, de toda a grandeza, de todas as qualidades divinas do pai. Ele é a manifestação plena da sua glória. Inclusive, isso está escrito. Nós temos isso como testemunho. Eu e o pai somos um. Ou seja, eles têm a unidade. Eles têm o bete, eles têm o coração. Eles são um em unidade. Assim como um casal é em unidade, é um perante Adonai, o casal é um. Assim, pai e filho, vejam que essa palavra é tão incrível, o seu significado, que ela mostra exatamente como que funciona a unidade do pai e do filho. Eles formam uma unidade na palavra Evem, mas são duas pessoas diferentes. É o ave e o bem, mas eles têm o coração, o centro em comum. Um é manifestação plena do outro. E isso nós vemos aqui com clareza representada na palavra Evem. E nós vemos aqui na sequência, nesse mesmo texto, que existe uma palavra pedra aqui. Eu achei muito interessante, porque, vejam só, a reação de algumas pessoas a partir do momento em que Yeshua falou isso, que seria quase como uma... Seria praticamente uma blasfêmia falar uma coisa dessas. Alguns judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar, porque isso seria um pecado de blasfêmia, ele teria que sofrer apedrejamento pela Torá. E vejam, eles usam as pedras aqui, novamente, essa palavra, né? Usada no mesmo verso, porém, vejam que aqui acima ela consegue ser clarificada e entendida de uma forma tão incrível, né? Dizendo que eu e o pai somos um. Eu e o pai somos uma unidade em entendimento, na qualidade, no amor, em toda manifestação divina. E, por fim, esse último texto aqui, então, Yeshua ministrou-lhes. Há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim vê o pai. Como podes dizer? Mostra-nos o pai. Então, novamente, nós temos esse texto aqui, quando ele é colocado fora de um entendimento hebraico, fora de um entendimento original judaico, ele pode levar a uma conclusão que pai e filho são um como uma coisa única. Mas não, né? Nós vimos, nós temos a clareza aqui de entendimento e nós vamos relembrar dessa palavra quando ler essa passagem. Pai e filho são um em unidade, né? O Criador, ele teve ao Messias, ele teve ao Filho, como lemos em Provérbios 6, antes do início de todas as coisas. O Filho foi o meio pelo qual tudo veio a existir. E ele estava, né? Aquele verbo etzel, com o pai desde o início. Então, isso mostra que ele não é o pai. Ele estava junto com o pai no início, antes da criação dos céus e da terra. Então, isso aqui é refletido nessa palavra. E nós conseguimos entender agora algumas passagens. Na verdade, aqui nem existe a palavra pedra, né? Mas nós entendemos como funciona essa unidade de pai e filho, como Yeshua mostra ao pai através dele mesmo, porque ele reflete a glória de Adonai em toda a sua plenitude. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Ele terá ainda a segunda parte, onde nós vamos estudar mais alguns conceitos muito interessantes sobre a palavra Eve. E vamos fechar trazendo a ligação de todos os pontos, tudo que a gente viu e coisas novas também. Então, aguardem até o próximo capítulo, que logo mais estará disponível para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo. Shalom! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.